Em muitos horários, uma das principais vias de Varginha está, sim, com pouco trânsito. Além dessa tranquilidade, houve uma redução de 26% no número de acidentes, nesta e em outras ruas, que passaram pela mudança de direção do fluxo de veículos. Este dado, divulgado pela Polícia Militar, é referente aos meses de maio a setembro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Percebe-se que os condutores, em certa medida, internalizaram essas mudanças, sabendo quais os seus limites, sendo orientados pela sinalização. Além disso, houve por parte da Polícia Militar, ações de cunho preventivo e ações também fiscalizadoras, no sentido de orientar, de conscientizar, bem como de fiscalizar, algumas eventuais infrações de trânsito que foram cometidas nesse período. Mesmo com a diminuição dos acidentes, muitos abusos na velocidade, principalmente à noite. A Prefeitura está estudando a implantação de quatro radares fixos em um móvel no ano que vem. Nós já esperávamos que realmente isso viesse a acontecer. Quando você organiza o sistema viário e põe uma sinalização de excelente qualidade, tudo isso vem contribuir para que o fluxo de veículo e a visão do pedestre, quando necessário, ela fica num nível superior ao que tínhamos antigamente, que era um sentido duplo, aonde todo o trânsito não fluía, as pessoas terminavam desconcentrando, ficando muito mais propício a acidentes e atropelamentos em geral. Esse ano já fica pronto o estudo de viabilidade técnica para a implantação de radares nos principais corredores e todos os locais necessários, incluindo também o avanço de semáforo. Então, com essa tecnologia, nós acreditamos que iremos deixar o trânsito ainda mais seguro para toda a população.